Mano, se liga no que o Diego Ribas falou sobre a torcida do Corinthians. É uma torcida que é difícil de enfrentar. Por quê? Porque ela não se volta contra o time dela. E isso mantém a equipe viva até o final. Não que isso não aconteça pontualmente, mas assim, ela tá sempre ali apoiando, tá sempre incentivando. Depois, em algum momento, passa do ponto? Passa. Mas durante o jogo, é incrível como eles apoiam, sabe? E isso aí, cara, mantém o time vivo o tempo todo. Eu tenho uma experiência dessa, que foi onde eu falei, caramba, é diferente. Nós távamos ganhando o Corinthians de 4 a 0, jogando pelo Santos no Pacaembu. Tava dando um show, realmente, jogando muito, gol de bicicleta. Pô, tava um espetáculo, 4 a 0. E a torcida abraçada, pulando. Mando do Corinthians, eles abraçavam, perdendo de 4 a 0, pulava e cantava, pulava e cantava. Caramba, faltavam 15 minutos, 4 a 1.